Vamos continuar então com o que seria o item B dessa questão 5, que seria o cálculo da função de autocorrelação desse processo, cujas realizações são cenóides de fase aleatória. E o que mais confunde os alunos tipicamente nesse tipo de questão é quando você não percebe direitinho a lei de formação de cada realização. Então, notem, se eu digo, ah, a fase é aleatória e agora eu tenho que calcular para o tempo T1 e para o tempo T2, o erro mais comum é o aluno pensar aqui, para o tempo T1 eu tenho a fase Teta1, para o tempo T2 eu tenho a fase Teta2. Não, não é isso. Tentem sempre observar a lei de formação, interpretar como cada realização daquele processo específico é gerada. Vê se vocês concordam. Quando eu tenho esse processo, eu pergunto para o que seria o oráculo que gera a variabilatória Teta, qual é o valor que ele me dá. E aí ele sorteia, a partir desse FDP aqui, ele sorteia o valor de Teta, digamos que Pi sobre 2. Nessa hora que foi sorteado, a realização está fixa, ela é determinística, ela é aquele seno. E aí eu não vou mais variar naquela realização a fase. Quando eu precisar de uma outra realização, aí eu venho de lá e peço outro valor de Teta. Mas aí, de novo, esse valor de Teta é fixado, eu gero meu seno, como aqui está representado, e aí para cada uma dessas realizações eu tenho um único valor de Teta. Então, na hora que eu vou calcular a correlação, por definição, a correlação é o valor esperado, certo? Da variável aleatória no instante T1 multiplicado pelo instante T2. Vamos ver se vocês concordam. Se eu fixo T1 e se eu fixo T2, quando eu olho, por exemplo, o que está acontecendo com uma determinada realização aqui, eu tenho que ver que esse valor esperado que eu estou querendo calcular, o que se espera quando a gente multiplica o valor que tinha aqui em T1 pelo valor que tinha em T2, aí eu vou procurar um outro produto aqui, nessa outra realização, de T1, o valor esperado que eu teria aqui quando eu olho em T2, ou seja, eu vou fazendo essas multiplicações ao longo de cada realização, e depois eu tiro a média. Então, vamos ver se eu me fiz claro. A lei de formação do processo estocástico é que o Teta é sorteado uma vez e fixado. Quando eu vou, então, expandir por definição de autocorrelação, e eu tenho dois instantes de tempo T1 e T2, eu tenho que colocar aqui, então, que esse é o valor que eu tenho da minha função de geração, 3 vezes o seno, 400 é a frequência angular, T1 mais Teta. Como eu estou olhando para uma realização na hora que eu faço a multiplicação, certo? Desses que seriam as duas variáveis aleatórias, eu tenho agora que fazer a multiplicação em outro instante de tempo. Beleza. Aqui eu tenho T2. Mas não vão concluir que aqui eu teria um outro Teta. É o mesmo Teta. Esse valor esperado é que vai se encarregar de dizer, olha, o Teta está variando, certo? Então, nesse caso aqui eu tenho uma multiplicação que dá um valor, mas aqui eu tenho outro Teta. Então, a multiplicação vai dar outro valor. Opa, aqui na terceira realização eu tenho outro Teta. Então, a multiplicação dá outro valor. Beleza. Esse valor esperado vai levar em conta a variação do Teta. Mas, para uma dada realização, o Teta é o mesmo. Isso é essencial. E aí, pronto. Deixa a gente agora só com uma tarefa de álgebra. Então, vamos ver como é que a gente procede. O 3 é uma grandeza, um fator escalar. E pela homogeneidade, já que o valor esperado é linear, ele pode ser colocado aqui em evidência. E aí eu fico, então, com a necessidade só de achar o valor esperado aqui desses senos. E usando o mesmo raciocínio que a gente fez aqui para o item A, olha, a minha FDP é uniforme de uma 2π. Então, por definição de valor esperado, eu pegaria a minha função g de x. Aqui a minha função de g de x é a multiplicação dos dois senos. E para eu achar o valor esperado dela, eu tenho que fazer a integral de menos a mais infinita do g de x vezes a FDP de x. No caso aqui, a minha variável aleatória não é x, ela é Teta. Ela tem essa FDP, que eu posso colocar em evidência, que ela é simplesinha, nem depende do Teta. E o fato do suporte ser de 0 a 2π vai ser incorporado aqui, que a integral agora passa a ter o limite de vezes de menos a mais infinito de 0 a 2π. Então, agora é só a Algebra eu fazer essa integral, certo? Na verdade, talvez eu deva dizer que a gente vai ter uma interpretação de trigonometria para ela, né? Então, notem. Aqui eu tenho 3 vezes 3, 9, 2π. E agora eu vou ver quem é que depende, certo? Do que seria o Teta, que é a minha variável aleatória. E quem não, depende, né? Já que a integral agora passou a ser em Teta. E aí, para trabalhar com mais facilidade, eu vou usar trigonometria para tirar o que seria o produto dos dois senos, né? Como sendo a... Então, o seno A vezes seno B, né? Eu posso colocar como sendo a subtração desses dois cossenos, né? De A menos B. E aí, na hora que eu faço a subtração desses argumentos aqui, olha, aí o Teta sai dessa primeira parcela. E na hora que eu somo, né? Que eu tenho que somar, o Teta persiste. Então, agora a integral, eu já não preciso mais me preocupar com essa parcela, que não depende de Teta. Ela sai. E agora eu fico só com essa integral. Mas o bonito dessa integral é que eu tenho uma frequência fixa aqui, né? Que o 400 vezes T mais 1 é uma frequência... Desculpa, o T mais 1, T2, vocês podem interpretar como sendo, na verdade, um ângulo, né? Porque eu já associei a frequência angular vezes um certo tempo, né? Que aqui é dado por T mais T2. E aí eu posso, por um raciocínio parecido com o que houve no item A, concluir que essa integral aqui é zero. Mas deixa eu fazer, digamos assim, um detalhamento, certo? Vamos observar, como eu falei, que se tu pegar os 400 e considerar que T mais T2 é um valor qualquer, por exemplo, 5 ou 7 segundos, Quando tu multiplica esse tempo pela frequência angular, vai dar um ângulo. E ele é fixo, olha, já que aqui eu estou variando o Teta. O que é diferente em relação à questão, ao item A dessa questão, é que lá eu tinha um valor e aí eu estava somando o Teta. E eu tentei argumentar para vocês, então, que, olha, se o Teta está variando de zero a 2π, eu vou ter certinho essa área dada pela parte positiva, né? E depois pela parte negativa do cosseno, ou seja, vou varrer o período dele. Aqui o que talvez pudesse confundir é que eu tenho duas vezes Teta. Mas aí não tem problema, porque vejam só, essa integral, né? Que seria de um ângulo Φ dado aqui por essa multiplicação, mais duas vezes Teta. Quando ela é feita, né? Essa integral, quando a gente vê assim, olha, qual é a área em relação a isso, quando eu vario o Teta de zero a 2π? Ela é também zero, porque eu estou variando, na verdade, agora em dois períodos desse cosseno, certo? E aí, sendo ela zero, o que sobra da autocorrelação é essa primeira parcela, 9 dividido por 2π, e o cosseno é de 400 T1 menos T2, certo? A gente até percebe, olha, que isso tem cara de correlação de processo estacionário em sentido amplo, né? Que depende só da diferença. Isso não é o que está sendo pedido, nenhuma análise está sendo solicitada nessa questão. Então, de novo, olha, essas questões têm esse estilo, né? E tentem treinar, porque normalmente é esse tipo de raciocínio que tem que fazer. O que eu acho mais importante é vocês interpretarem a maneira que essas realizações são geradas para entender por que que esse Teta, né? O Teta que eu coloquei aqui, ó, por que que ele não precisou ser mudado? Por que que não tem Teta 1 e Teta 2, como aparece na resolução de alguns alunos? Então, é essa, digamos, interpretação de que para calcular correlações eu gero as realizações e aí eu vou ver quanto é que é o resultado das multiplicações. Mas aí aquela realização, na hora que eu dou o Teta, né, um valor, ela já está definida. É isso aí, esse é um conceito importante.